Mano, o cara jogou a cabeça de manequim pra assustar quem tá lá embaixo É, vacilo Mas funcionou Gente, tô aqui Na linha do trem, aqui, ó No trilho, botei as pedras Pra ver se eu consigo derrubar o trem Lá vai Bota como ficou alguns vagãozinhos Mano, 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 vamos amassar aquela abelha A dona abelha subiu pela parede, tem uma chuva forte e a derrubou Nossa, mano, a galera é meio agressiva, né? Oxi Aí, ó, não vai mostrar hoje como é que canta a pneu, ó, se liga Filma agora, né? Lá vai Lá vai. Ih, peraí. Bombeou. Pneu, pneu, pneu. Ah, flace, ó. E agora firme, ó. Frace. Frace. Firme. Frace. Ai, tá louco. Que é isso? Eu me vi no espelho? O monstro todo dia. Qualquer coisa eu vou nadando ali, ó. Ali é o quarto da minha irmã. Vamos nadando lá, ó. Que eles piquem rapidinho. Me fudendo, mano. Pega, né? Meu gato. Olha o gato. É a última, bora. Rapaz, derrubou tudo, véi. Caralho! Não é possível. Vai! Vai, caralho! Não é possível. Olha a brincadeira, vocês duas, hein? O gato e o cachorro. Vai machucar ela? Ela é bebê. O gato é uma desgraça, mano. E aí, esse aí é o grupo Terna. Vamos, jefe. Aí, tá metendo os fumões, os drogos. Ui! Eu não ia ajudar. Parece um hambúrguer, mas é uma stress doll. Minha mãe e meu amigo conversando... Como é que fala com você? Renato. Vai tomar no cu. Gente. Vai você, véi do caralho. Oxê. Véi do caralho, é você, ô. Que absurdo. Oxê. Com respeito, hein, menino. Véi do caralho, é sua mãe. Espera. A senhora? Eu poderia tá roubando, eu poderia tá matando. Oxê. Mas eu tô mesmo. Meu Deus, oi. Meu Deus, oi. Com quem esse é colega do trabalho aqui parece? Fica de lado aí, foguinho. Fica de lado. Pessoas, por que você não pilota a moto? Eu de bike. Rapaz, ele conseguiu corrigir a rota ali. Traz uma mortadela aí pra nós lanchar aqui e comer com o pão, aí o pai dela trouxe, ó, pega a visão, pega essa mortandela aí, irmão, caralho, vai ser café da manhã até abril do ano que vem, mortadela pra caralho, um mortaralho. Maxi, soltou, pra bala, bala no meio, toma, eita pela, mano, meu amigo, que dibrada, que vacilo, nossa, que vacilo, que vacilo, tu é muito otário, Klebs, sim. Não esperava, tá escrito na pulseira dela, não esperava por o que? O dele, no caso. Ela vai, mano. Alguém sentiu a mesma coisa que eu senti? Ah, ficou massa, mano. Ô, louco! Ficou massa, Guti. É prótese. Caraca, eu vou ser verificada no Instagram. Então, tipo, só mandaram mensagem, perguntando meu nome, endereço, cartão. CPF. Como é que eu ia... Ela derrubou essa árvore... Como ganhar verificado? E um furto. E quebrou a lâmpada. Minha namorada querido roupa minha para o trote da escola. Ficou bandidona. Ai, car... Qual a utilidade? Ele foi liberado agora há pouco, né, gente? Oxi. Foi liberado agora há pouco e já voltou. É só de gostar da gana... É que ele gosta de ficar. Tu voltou de novo. Ah, droga. Ah, droga. A droga que fez tu voltar? Droga, é a droga, mano. É a droga. Agora tu vai descer pro presídio, né, Sandra? Ai, meu Deus. Ai. Que Deus. Os caras tentam entrevistar, maluco. Você quer as estrelas? Eu te dou. Você quer o universo? Eu te dou. Só não me pede o mundo. Porque o meu mundo é você, baby. Baby, agachudu. Egui, dagabachudu. Baby, baby. Cadê a porra da gradinha? Aqui atrás que eu botar a roupa. Cadê o falso? Ah. Cicar a roupa, mano. O morango é um estado do norte do Brasil? É o quê? Falso. Verdade. Ele é do estado de um lugar do Brasil. Tu nem leu direito, tu trouxe. Verdade, é verdade. Falso. É falso. Como é isso aqui, ó? O morango é? É o que eu vi. Que morango, menino? É maranhão. E a minha mãe que achava que o peixe estava mal, mas o outro mordeu ela. Mano, isso é... Olha isso, Douglas. Olha isso, Douglas. Olha, Douglas. Então, gente... Olha. Olha, chat. Olha. Mano. Mano. São 2.200 reais. Essa bola é mais valiosa. São do 500 contra o cada bola. Não quer namorar comigo? Cadê ela? Ei, não corra não que eu quero. Eita, que enxerimento, rapaz. Eu termino enxerimento, rapaz. Redlegade. O que é? O que é? O que é? O que é que eu estou assistindo, mano? É da mesma raça. O que é que eu acabei de assistir? Dá. Dá pra fazer mais 10 casas. O que é isso, velho? Olá, sou o Paulo. Eu chamo-me Eugênio. Eu sou a Joana. Ah, tem em português, Portugal. Eu sou a Tisha. E eu chamo-me Afonso. Somos os teus amigos com a cabeça no ar. Aí, rapaziada que caga grosso, tem que dar descarga 3 vezes e o tolete não desce. Problema resolvido. Chegou o triturador de toletão. Caralho, mas também você não caga um... Você não caga, você... Não quero mais explicar mais nada. Amigo, bom dia. Você é o borracheiro? Não. Eu sou dentista, filha de uma puta. Ah, você é dentista? Desculpa aí. Tá vendo que eu tô vendo o dente do carro, não? Cavalo. Cavalo.